Olá, boa tarde! Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. Você vai ver nesta edição. Você vai ver que a China deve se aliar às principais ligas na questão do consumo e também produção de café. O volume de commodities agrícolas e pecuárias negociadas na BMF Bovespa não para de cair. Você vai conferir também as expectativas, números importantes em relação ao relatório de oferta e demanda que será apresentado pelo Departamento de Agricultura americano na sexta-feira. E ainda nesta edição você tem informações a respeito das três novas pragas agrícolas que entraram no país neste ano de 2015. Mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber a partir de agora é o Agricultura BR no ar. Mercado futuro da soja é o assunto de agora aqui no Agricultura BR. Ontem a soja fechava o dia em alta lá em Chicago. Vamos conferir se essa tendência é que a soja já vinha com três pregões em alta. Vamos saber agora como é que vem sendo negociada a oleaginose nos Estados Unidos. Apesar de leve, a alta continua, Juliana. E a posição de novembro é negociada agora a US$ 8,89 por bushel, alta de 0,11%. Já chegou hoje a US$ 8,96 na cotação máxima. Janeiro de 2016 vem a US$ 8,92 mais 75, praticamente estável, alta de 0,08% agora. Março do próximo ano, US$ 8,96 mais 75 por bushel, alta de 0,16%. E maio do próximo ano, a US$ 9,00 mais 25 por bushel, alta de 0,11%. Bom, aqui no Brasil, o dólar já fecha três dias seguidos em queda. No dia de ontem, o pregão encerrou com o dólar valendo R$ 3,84. Na manhã de hoje, a moeda americana também vinha em queda. A gente acompanha os negócios de agora, então. Veja com a gente, o dólar comercial aqui no Brasil sai agora do patamar de R$ 3,80. opera abaixo disso, a R$ 3,79 mais 5, uma alta expressiva de pouco mais de 1%, de 1,19%. O dólar volta a cair no Brasil, cai no mundo todo, porque agora a expectativa é que o Banco Central americano não suba os juros por lá nos Estados Unidos. Tem atuação do Banco Central brasileiro aqui também para tentar segurar a moeda americana, mas principalmente o mundo, considera que os Estados Unidos não vão subir a sua taxa de juros, com isso o dólar cede. E isso mexe com os negócios aqui no Brasil. Você sabe que o dólar é o que vem segurando os valores da soja em patamares historicamente elevados, como você confere todos os dias aqui no Agricultura BR. Já o dólar mais baixo tira esse volume melhor, esse faturamento, essa rentabilidade melhor em reais aqui no Brasil e melhora também a competitividade do produto americano. O produto americano fica mais acessível ao resto do mundo quando o dólar está mais baixo. O dólar cede no mundo todo por conta da expectativa que o Banco Central americano não vai subir a taxa básica de juros. Com isso, temos aí uma situação diferenciada, tanto para a soja aqui no Brasil, quanto para a soja nos Estados Unidos. Para falar em Estados Unidos, vamos saber agora dos últimos fundamentos de mercado para a oleaginosa. Cenário internacional, eu começo aqui trazendo as exportações dos Estados Unidos em relação aos seus embarques. Quinta semana de safra e você vê que a temporada 15-16, em relação aos embarques, vem mais acelerada que a 14-15. A 14-15, numa quinta semana de temporada, estava com 2 milhões e 500 mil toneladas embarcadas. A 15-16 vem com 2 milhões e 560 mil toneladas, portanto, 2,2% superior ao que se tinha no mesmo período do ano passado. Dando continuidade aqui ao processo, trazendo para você aqui as informações a respeito da soja, nós trazemos agora um novo cenário. Isso porque nesta semana, segunda-feira, final do dia, teve a apresentação do relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, que mostra que a soja vem num ótimo desempenho. é o que você acompanha comigo agora. Desempenho de colheita chegando na primeira semana de outubro a 42%. Apenas em 2012, nesse cenário traçado pela equipe de grãos da Rural Business, se teve uma situação superior. Chega a 42% em 2015. A média aqui dos últimos cinco anos é de 32%. Portanto, ela vem mais acelerada do que se tinha na média dos últimos anos e também em relação ao ano passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O assunto por aqui agora é o mercado futuro do algodão. Olha, o algodão negociado na plataforma Ice Futures em Nova York vem mostrando recuperação nessa semana, desde segunda-feira. Isso porque no início da semana, um estado importante de produção de algodão nos Estados Unidos, estado de Carolina do Sul, sofreu com fortes chuvas que causaram enchentes na cidade. Essas enchentes também chegaram até os campos, o que fez o preço da commodity ficar elevado nessa semana. Na manhã de hoje, o algodão também operava em alta lá em Nova York, assim como no dia de ontem. A gente segue acompanhando agora os negócios com a fibra nos Estados Unidos. Você vê o algodão seguindo o movimento de alta. A alta é leve, mas ainda assim opera em variação positiva. A posição de dezembro de 2015 vem sendo negociada agora a US$ 62,19 por libra-peso. Essa variação, essa posição, sobe agora 0,17%. Já o algodão para entrega em março vem negociado a US$ 62,19 mais um com 0,25% de alta agora. E a posição de maio de 2016 tem variação positiva de 0,46%. A gente acompanha como que a cotação do algodão no mercado futuro de Nova York vem se recuperando nos últimos dias, já que chegou a operar na última semana abaixo de 60 centos. Ainda assim, o preço é baixo, não é o preço médio que o mercado fica de olho, lembrando que é de 65 centos de dólar por libra-peso. Este sim seria um preço favorável ao mercado do algodão. Bom, aqui no Brasil os preços do algodão também seguem firmes e a alta é bem mais expressiva. De acordo com os pesquisadores do CPEA, o Centro de Economia Aplicada, as informações a respeito do setor são as seguintes, os vendedores de algodão estão ainda segurando os preços em alta, já que a demanda existe. E aí a gente confere agora então como estão os últimos números para o indicador CPEA do algodão. Você vê que no dia de ontem, 6 de outubro, a libra-peso foi negociada no país a R$ 2,36 mais R$ 48. A alta em relação ao dia anterior, 5 de outubro, foi leve, foi de apenas 0,02%. Mas no acumulado de todo esse mês de outubro, você vê ali que no dia 1 o preço começava a R$ 2,35 mais R$ 75, a alta neste mês de outubro é de 0,41%. Agora o valor que fica ainda mais expressivo é quando a gente analisa o preço do algodão no Brasil desde o início de 2015 até agora, a alta já passa de 41%. Agricultura BR traz agora o destaque para a previsão do tempo. nas regiões produtoras de grãos no norte do país. Quem fala a respeito deste assunto é a Thaís Barone, que participa conosco agora do Agricultura BR. Thaís, qual é a previsão para esta região? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. A previsão na tarde de hoje para a região norte do país é de pancadas de chuva distribuídas entre todos os estados da região. Na verdade, a região norte deve receber pancadas de chuva na tarde de hoje. Também amanhã chove em grande parte da região norte do país. Somente na sexta-feira é que o tempo volta a abrir um pouco mais sobre o estado do Tocantins. No sul do estado do Tocantins teremos uma condição de tempo um pouco mais firme na tarde da sexta-feira. Mas nas áreas produtoras de Rondônia, do Pará e também do Tocantins, a previsão é de chuva até o fim desta semana. Somente a partir do dia 12 é que a chuva deve perder um pouco de força sobre o leste do Pará e também em Tocantins. Mas sobre o estado de Rondônia ainda continua chovendo, principalmente sobre o norte do estado, mais de 30 milímetros acumulados, chuva um pouco mais fraca nas áreas produtoras do sul do estado. Certo, Thaís, informações então a respeito da previsão do tempo na região norte do país. Em relação ao nordeste, Thaís, o que os produtores por lá podem esperar? Então, Juliana, no nordeste também temos previsão de chuva na tarde desta quarta-feira, pancadas de chuva em todos os estados da região. Aquela chuva ainda irregular e mal distribuída, sem grandes volumes acumulados. O sul da Bahia deve ter aí uma condição de tempo firme ainda hoje. Amanhã o tempo vai voltar a abrir de maneira geral sobre toda a região. Temos previsão de chuva somente sobre o estado do Maranhão, também norte da Bahia e sul do estado de Sergipe. Essa mesma condição se mantém ainda na sexta-feira. Pouca chuva sobre o estado do Maranhão e também sobre o interior da Bahia. Mas, de maneira geral, o sol brilha forte em todos os estados da região nordeste e o tempo segue bastante seco por lá. A partir do dia 12, as chuvas perdem ainda mais força sobre toda a região. O tempo volta a ficar bastante seco por lá. Somente algumas instabilidades provocando chuva rápida e passageira sobre o litoral. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thais. Obrigada por enquanto. Até daqui a pouco. Olha, de acordo com o último levantamento da Conab, aliás, na sexta-feira tem um trazendo já para a safra 15-16, mas, de acordo com o último levantamento da Conab, a produção do estado de Mato Grosso do Sul na temporada 14-15 atingiu 16 milhões e 550 mil toneladas, 13,5% superior à safra 13-14, que foi de 14 milhões e 600 mil toneladas. Bom, quem vai falar melhor a respeito da situação da produção de grãos em Mato Grosso do Sul para a gente é a repórter Caile Rodrigues. Com estes volumes de produção, Mato Grosso do Sul se manteve como um dos maiores produtores agrícolas do país, sendo o quinto em soja, o terceiro em milho e o quarto na produção geral de grãos. No Mato Grosso do Sul, a safra 2014-2015 de milho é a terceira consecutiva em elevados índices de produtividade. O recorde tem como fator importante as condições climáticas, que favoreceram as plantações, que tiveram aumento de área conciliada com um aumento de aproximadamente 1 milhão de toneladas, chegando a 9,2 milhões de toneladas de produção de milho. 50% deste milho já foram comercializados, exportados ou mesmo consumidos internamente. Nós temos aí até fevereiro para trabalhar essa desocupação, vamos dizer assim, dos armazéns e sabemos que em última instância, em último caso, o produtor ou a unidade armazenadora acaba jogando esse milho para o silo bolso, o silo bag, que é a alternativa mais viável hoje e já bem utilizada. Nós temos aí uma boa parte de grãos também já armazenados nesses silos, que acaba aumentando ano a ano. Mas a gente tem que trabalhar de uma certa forma que o Estado ou até mesmo o produtor venha se calçar com uma forma mais segura para que ele armazene o seu produto. Porque ele armazenando o produto, por mais que ele tenha um custo a longo prazo, ele pode barganhar melhor o seu preço e ter uma melhor rentabilidade. O analista de grãos do sistema Famaçu faz um alerta para os produtores, que no momento já começam a plantar os primeiros grãos de soja. A dica é ficar de olho no clima, nos preços. No momento que ele tiver um bom preço e ele puder fazer essa comercialização, principalmente a comercialização antecipada do seu grão, é favorável, pelo menos neste momento. Porque a gente sabe que o dólar está em alta, mas vai chegar um momento que esse dólar não vai se manter, e ele pode voltar a cair. Então, é uma oportunidade que a gente tem para aproveitar, se formos falar assim, em venda para a safra de soja. Já para o milho, o fator é diferente. O produtor deve se atentar aos insumos. Aquele produtor, como já disse, não fez a compra do seu insumo antecipado, ele vai pagar um preço alto por esse produto. E acaba ocorrendo aí uma falsa informação. É porque eu estou vendendo a minha saca de milho a R$ 25, R$ 27, que eu vou ser beneficiado por isso e vou conseguir controlar os meus custos. A gente sabe que lá na frente, esse preço do milho pode vir a cair, e cair bastante, voltando aí para os seus R$ 19, R$ 20, visto que o dólar é uma moeda instável. Ela pode tanto subir quanto pode vir a cair também. O assunto agora da Agricultura BR é a pecuária brasileira e, principalmente, as exportações de gado em pé, porque a Venezuela segue sendo o quinto principal destino. Bom, quem vai contar os destaques para a gente sobre esse setor é a Elaine Valdes, que participa agora do Agricultura BR. Olá, Elaine. Olá, Juliana, Fabiano. Isso mesmo, por aqui o destaque são as exportações de carne bovina do tipo in natura aqui do Brasil, que quase 10% dessa carne bovina enviada ao mercado internacional teve como destino a Venezuela, que mesmo tendo o status de não ser um bom pagador, mesmo assim ele é o quinto maior comprador da carne bovina brasileira. E são esses números que você acompanha comigo, que mesmo com uma queda em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, mesmo assim a Venezuela figura entre os cinco mais. Você acompanha agora comigo o volume exportado agora de janeiro, agosto, para a Venezuela. Enquanto no ano passado, 118.800 toneladas, agora uma queda de 42,2%, ficando em 64.610 toneladas. Mesmo assim, figura entre os cinco maiores compradores da carne bovina brasileira. Da mesma forma, nos últimos cinco anos, a gente observa uma movimentação, um volume aumentando em 96,5%. E agora, eu também apresento o valor médio da tonelada embarcada também para a Venezuela, que é essa média R$ 12.179,00, isso já convertido na moeda brasileira. E agora, este ano, janeiro, agosto, marcando R$ 17.354,00 a tonelada. Da mesma forma, a gente acompanha agora o faturamento dos frigoríficos exportadores com destino à Venezuela. Aqui, a gente acompanha a receita também já convertido na moeda brasileira, que teve, claro, uma alta em dólar de 5,9% e também convertido já para a moeda brasileira. Aí sim, a alta foi bem maior, chegou a 42,5% para o intervalo analisado. O ano passado, R$ 1,4 bilhão e R$ 1,4 bilhão e R$ 1,3 bilhão e R$ 1,3 bilhão. Portanto, o destino Venezuela sendo aí em figurando entre os cinco maiores compradores da carne bovina do tipo in natura aqui do Brasil. E por falar em mercado da pecuária de corte, a gente confere agora mais uma cotação. Cotações do Bezerro, oferecimento Eprimex Furum, sua opção na terminação. O único carência zero. Participe do Agricultura BR enviando para a gente a sua foto, vídeo ou comentário através do aplicativo WhatsApp, o número está aí na tela. Participe também da enquete desta semana, nós queremos saber o que você mais gosta de assistir aqui no Agricultura BR. Essa pergunta é muito especial para a gente porque nessa semana nós completamos um ano no ar e gostaríamos de saber qual é a sua preferência aqui no programa. Aliás, amanhã é aniversário do programa, especial o programa de amanhã, assim como essa semana toda. Então você acesse e responda aí pelo WhatsApp no 6796562266, pelo Twitter também, twitter.com barra agricultura BR e você também pode acessar o portal do SBA, sba1.com. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas fique por aí na volta, você vai saber que a China deve se unir aos grandes produtores de café para também produzir o grão. Olha, e daqui a pouco você vai saber que as ações da Minerva Foods caíram forte no dia de ontem, assunto já ainda hoje aqui no Agricultura BR. Obrigado.